Bom dia, Nono Ano. Estamos aqui na nossa aula de segunda-feira, dia 5 de outubro de 2020. Vocês estão bem? Passaram bem o final de semana? Espero que sim. Deixa eu ver se eu apago isso aqui. Pronto. Pronto. Então, mais uma aula. Eu quero que você, por favor, abra o seu livro no capítulo 6. E vamos ver, vamos começar esse capítulo com artigo de opinião. Ok? Está no seu livro, na página 256. Então, vamos lá. Livro Grosso, página 256, o artigo de opinião. Vamos para a sessão, antes de começar, a ler. Lembrando que é um gênero textual muito importante o artigo de opinião. Vamos aprender, vamos revisar esse gênero textual, a sua estrutura, as suas características e tudo mais. O texto que você vai ler agora é um exemplo de artigo de opinião, um texto em que o autor apresenta seus pontos de vista sobre determinado tema, da mesma forma que o editorial, esse tipo de artigo circula no domínio jornalístico, sendo por isso muito interessante para ajudar seus leitores a formarem melhor sua opinião sobre temas atuais. Nesse artigo, o senador Cristóvão Buarque, que há algum tempo foi candidato a presidente da República, traz sua opinião sobre um tema muito polêmico, o sistema de cotas para negros em universidades públicas. Leia-o atentamente, procurando identificar o posicionamento dele nos argumentos apresentados. Vale lembrar aqui um pouquinho o que é o artigo de opinião. É um texto, um gênero totalmente jornalístico, e como ele já diz, ele vai dar a opinião. A opinião de quem? Do articulista. Quem é o articulista? Aquele que escreve o artigo de opinião. É uma, é um gênero dentro da, é uma especialidade dentro do jornalismo. Aquela pessoa que escreve os artigos de opinião. Então, ele vai circular especialmente em jornais. Todo jornal de boa competência, ele vai mostrar um editorial e vai mostrar o artigo de opinião. O artigo de opinião, ele se detém à opinião do articulista, da pessoa que está escrevendo. Nesse caso, aqui é Cristóvão Buarque. Então, ele vai se posicionar de uma forma leve, mais leve do que o editorial, e ele vai colocar os seus argumentos para convencer os seus leitores. Porque, às vezes, o articulista tem uma forma mais leve, às vezes o articulista, ele escreve quase como se fosse um editorial. Mas o artigo de opinião, ele difere, porque o artigo de opinião, ele é assinado pela pessoa que escreve. Por exemplo, Cristóvão Buarque, você percebe aí, 257, ele assina o artigo de opinião. E o editorial, não. O editorial é a opinião do jornal, tá? E o editorial, ele é mais elaborado, digamos assim, em nível da formalidade da língua. Então, vamos ler aí esse artigo de opinião para casa. Você já vai pesquisar um artigo de opinião, tá? Para casa, você já vai fazer esse artigo, pesquisar e copiar. Só vai aí você conhecer as características desse gênero. Já temos aí o dicionário explícito, claro, evidente, deriva do verbo derivar, resultar, contínuo, constante, repudiado, rejeitado. Então, vamos lá. Página, como está aí no seu quadro virtual, 256. Depois de 120 anos, depois de 120 anos da lei áurea, a elite brasileira continua branca. A abolição proibiu a compra e venda de seres humanos, mas manteve o povo negro pobre e um preconceito radical, que não é explícito contra a cor, mas sim contra a posição social. Quando você for ler um artigo de opinião, é bom que você se detenha, que você tenha em mãos já o que o autor está falando. Por exemplo, cotas, ele vai falar sobre, ele vai apresentar seus pontos de vista sobre a temática do sistema de cotas para negros e universidade pública. universidades públicas. Então, se você não sabe o que é isso, então você vai lá e coloca lá no Google o que é isso, o que são essas cotas, para que você se situe. Porque se você não souber, então vai ficar difícil a sua interpretação e compreensão, ok? Então, vamos lá. Onde é que eu farei? A abolição proibiu a compra e venda de seres humanos, mas manteve o povo negro pobre e um preconceito racial que não é explícito contra a cor, mas sim contra a posição social, que vem da fortuna, que decorre da falta de formação profissional, que deriva da falta de uma política de igualdade na educação de base. Por isso, a imensa maioria da população negra continuou sem fortuna e ficou sem escola. E sem escola ficou sem fortuna, em um ciclo vicioso de exclusão racial. É nesse quadro que surge imitando os Estados Unidos a luta dos movimentos negros pelo direito às cotas para ingresso na universidade. Uma maneira de aumentar o número de profissionais negros, fazendo-os ascender profissionalmente e daí socialmente, para quebrar o preconceito racial. No mesmo momento, surgem fortes resistências, inclusive em nome do antirracismo, como se, ficando debaixo do tapete da história, ele não existisse. Outros se queixam de que vai cair a qualidade da formação universitária, como se a classificação no vestibular definisse a competência do profissional. Ninguém escolhe o médico pela classificação que é tente no vestibular. Para se beneficiar das cotas, o jovem negro precisa concluir o ensino médio, fazer um cursinho e passar no vestibular. O aluno que se beneficia da cota não é menos classificado por causa de décimos na nota do vestibular. Tem uma classificação pior no vestibular, mas não é necessariamente menos qualificado como profissional. Essa daí é a temática, esses aí são os argumentos de Cristóvão Buarque. Mas é verdade que esses décimos deixam alguém mais bem classificado para trás. Este é um argumento forte dos opositores das cotas. Um jovem de hoje ficará para trás pelo crime cometido por gerações anteriores, contra escravos e seus descendentes. Mas os opositores e os defensores das cotas se unem em um ponto. Não se preocupam com os que ficarão para trás por causa da falta de acesso a boas escolas. Os que são contra as cotas esquecem os dois terços. Cerca de 30 milhões de jovens que serão deixados para trás porque não vão concluir o ensino médio e outros 5 milhões que terminarão o ensino médio, mas com péssima qualidade. Mesmo com as cotas, os negros pobres continuarão deixados para trás. O movimento pelas cotas esquece o imenso número de brasileiros, especialmente negros, que não terminam o ensino médio. O movimento é para os que terminam o ensino médio, não pela abolição do analfabetismo no país, nem para que todos os brasileiros terminem o ensino médio. Três vezes já, ele já repetiu. Com qualidade. Nem para que no Brasil a escola do filho do pobre seja tão boa quanto a escola do filho do rico. Elogiam o governo Lula por ter criado as cotas, mas não criticam a lentidão do programa Brasil alfabetizado. Defendem corretamente a criação de um Ministério de Igualdade Racial, mas não protestam quando, em 2004, foi fechada a Secretaria do MEC, Ministério da Educação e Cultura, para a erradicação do analfabetismo. Lutam pela cota de 5% de 30% para ingressar na universidade, mas não para que 100% terminem o ensino médio. As cotas têm um papel na quebra do preconceito, mas a verdadeira abolição está em fazer com que a escola dos pobres, a maior parte negra, tenha a mesma qualidade da escola dos ricos. Há quase totalidade branca, mas ninguém vê essa bandeira completa. A luta por bandeiras incompletas está em todos os movimentos brasileiros. Os que lutam para assegurar o direito de a criança nascer, não lutam para que ela, depois de nascer, tenha uma escola de qualidade. Muitos lutam para impedir o aborto, no caso biológico, sem se preocupar com o contínuo aborto intelectual, quando se negam a alfabetização e a educação de base para tantos. Ninguém percebe que uma pessoa nasce duas vezes, na maternidade e na escola. Sem a primeira, ela não vive. Sem a segunda, vive em exclusão. As bandeiras brasileiras são tão parciais que este artigo será certamente repudiado pelos defensores das cotas e pelos que se opõem ao aborto, porque estão concentrados em suas lutas parciais. não conseguem ver as suas lutas maiores, que incorporam suas bandeiras parciais. Então, temos aí a opinião de Cristóvão Boar, no ano de 2008. Temos aí os argumentos, os argumentos de Cristóvão Boar, que é contra essas cotas, que ele chama de preconceito. Então, lembrando que esses argumentos são levantados para persuadir. A persuasão, ela é enfática nesse tipo de gênero, para que as pessoas pensem como ele, sejam, em caso, convertidas para pensar como o autor do artigo de opinião. Mas, para isso, ele usa os argumentos. Nós temos dois tipos de argumentos, por analogia e por causa e efeito. Então, o argumento por analogia estabelece comparação entre duas situações. Se alguma coisa é válida numa, então é na outra, desde que ele seja comparável. A pessoa paga de boa vontade a manutenção do seu carro. Por que não teria cuidado com o seu corpo? Então, aí é um argumento por analogia. Depois, causas e efeito. Para dizer que algo é causa e outro é efeito, é preciso que a primeira proceda à segunda. No Brasil, um homossexual é morto a cada três dias, o que torna o país um dos mais homofóbicos do mundo, com estatística anual de 1.198 mortes violentas. Então, causa e efeito. Com exemplos, no caso, analogia, causas e efeito e com exemplos, tá, gente? Desculpa aí, são três tipos que nós temos de argumentos. É numerar fatos, dar consistência a essa tese. Quando você quer defender a sua tese, que é o assunto, então você tem que construir argumentos que vão servir de persuasão para que a pessoa pense como você, que a pessoa esteja convencida do que aquilo que você falou é a mais pura verdade. Então, tem aí, ó. As mulheres antigamente se casavam muito cedo. Julieta, em Romeu e Julieta, não tinha nem 14 anos. Na idade média, 13 anos era a idade para o casamento das judias. E no Império Romano, muitas se casavam com 13 anos ou menos. Então, aí, exemplificando através de argumentos. Temos aí, Desvendando os Segredos do Texto, páginas 258 e 259, mas nós vamos pular essa página porque queremos fazer essa atividade depois. Tá? Vou anotar aqui para que a gente faça depois essa atividade. Tá? A leitura foi feita, o artigo de opinião. Eu já falei como é que vocês vão fazer. Vamos agora para a página 261, onde a gente vai falar novamente sobre a colocação pronominal. Ok? Então, vamos aí. Colocação pronominal. Página 261. Temos aí a colocação dos pronomes. Quando se fala em colocação pronominal, estamos falando dos pronomes Obligos Átomos. Aí você vai ter que lembrar quais são esses pronomes. Eu tenho aí, ó. Vou colocar aqui entre parênteses, T, C, M, O, Os. Aí você tem que lembrar para poder resolver, no caso, essas questões de colocação pronominal. Esses são os mais usados. Tá? Temos também A e As. Então, gente, pronomes Obligos Átomos. Você vai trabalhar com a colocação pronominal. Já se diz, né? Colocação. Onde eu vou colocar esse pronome? Antes, depois, ou no meio? Se é pronominal, então, é sobre, estou falando sobre os pronomes Obligos Átomos. Aqueles com menos força. Aqueles que não são acentuados. Ok? Então, eu digo assim, ó. Não te vi na festa. Aqui eu tenho o T, ó. T. Não te vi na festa. Está certo? Está corretíssimo na linguagem formal e informal também. Eu coloquei esse T aqui, não te vi, porque aqui eu tenho é uma palavra atrativa. A palavra atrativa é igual a não. Então, qualquer palavra que for atrativa no sentido negativo, não, nunca, jamais, então, você vai colocar é a próclise, isto é, você vai colocar o T antes do verbo. Aqui o verbo ver está flexionado é na pessoa no singular. Então, aqui eu tenho o T, não te vi na festa. Então, a palavra atrativa, nesse caso aí, é uma palavra, é a palavra não. Então, todas as vezes você vai usar a próclise. Vou colocar outro exemplo. ó, ninguém ninguém a ninguém a viu aqui. Coloquei aqui o pronome oblíquo átono. Não, não vejo isso aí como artigo não, tá? Pronome aqui, isso aqui é um pronome. Ninguém, palavra atrativa negativa, ninguém. Outro exemplo. Nunca me fale dessa maneira. Porque eu usei o me aqui, ó, nunca me fale, porque nunca é uma palavra atrativa de negação. Então, não, eu tenho ninguém e tenho nunca. Jamais lhe faltei, jamais lhe faltei um a verdade. Olha aí, ó. Jamais coloquei o lhe antes do verbo faltar, coloquei o me antes do verbo falar, coloquei o a antes do verbo ver e coloquei o te antes do verbo ver novamente. Então, toda palavra atrativa negativa vão chamar, já diz o nome, atrai para a próclise. 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 Então, vai ficar, o pronome vai ficar antes do verbo. Ok, gente? Então, o que é próclise? Vejam aí no livro de vocês. A próclise ocorre quando há palavras que aparecem antes do verbo e atraem o pronome átono. A palavra atrativa mais comum são palavras de sentido negativo. Olha aí, já botei aí, já coloquei não, nunca, ninguém, jamais, nada, nenhum, é de sério. Toda palavra com sentido negativo vai chamar, vai atrair a próclise. Não teve, ninguém o escutou. Estão aí os pronomes átonos em vermelho. Pronomes relativos, que, quem, cujo, o qual. Pronome também relativo tem a próclise. Tem aí, este é o advogado de que lhe falei. Ainda tenho amigos que me querem bem. Então, tem aí bem explicado. Temos aí os pronomes relativos em vermelho, os pronomes átonos em vermelho, em preto, os pronomes relativos em vermelho, os pronomes átonos. Pronomes indefinidos, todo, cada, tudo, etc. Tudo me chamava atenção, todos me ouviram. Então, tudo e todos, pronomes indefinidos, atlarem também os pronomes átonos que formam a próclise. Alivérios, já só, talvez, sempre aqui, bem, etc. Sempre te convidarei para passear. Talvez você se esqueça do convite. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção para a morfologia da sua língua. Se você esquece o que é um pronome relativo, se você esquece o que é um pronome indefinido, se você esquece o que é um advérbio, uma conjunção subordinada, então, gente, aí vai ficar difícil, não, vai ficar impossível. Não tem como. Não tem como. Até já falei para vocês e vou repetir. você se torna, se torna, né, entre a cozinheiro e você recebe o diploma e você vai fazer uma feijoada e você não conhece os ingredientes da feijoada. Não tem como você fazer a feijoada. Nunca. Você tem que conhecer quais os elementos que vão ficar nesse, nessa receita. Para aí, você fazer. aqui também são os elementos. Quais são os elementos que eu vou usar para a próclise? Você não conhece? Então, fica impossível. Tá? Então, se você tem dificuldade, volta aí e estude. Então, recapitulando, próclise, palavra de sentido negativo que eu coloquei aí, pronomes relativos, tá? Q e Q, pronomes indefinidos, tudo e todos, a de velho, sempre, né? De tempo, talvez de dúvida, conjunções subordinativas. Olha aí, já estudamos muito esse assunto, desde as nossas aulas presenciais. Aí, ó. Quando te encontrei, meu coração disparou. Quando te encontrei, se me der vontade, vou à praia. Então, tem aí, se e quando. Quando, temporal, e se vir condição. Essa atração do pronome oblíquo, só não ocorre se entre a palavra atrativa e o verbo ocorrer uma pausa. Nesse caso, o pronome deverá ser colocado depois do verbo. Ó, se eu colocar atualmente, vírgula, encontro-me um pouco cansado. Então, esse atualmente teve a vírgula. você só vai colocar, vai usar essa forma aí se você não encontrar a vírgula. Veja a importância de uma vírgula. Veja aí. Depois, tem outra aí, ó. Não, veja-te com muito carinho. Tá? Caso, uma pausa. Conte, tem a vírgula. Em alguns casos, a próclise deve ocorrer em textos for, mais. Regência, concordância verbal, nominal, regência verbal, regência nominal. A próclise, a ênclise, a mesóclise. Toda essa gramática aí é em textos for, mais. Tá? Mesmo sem a presença de palavras atrativas. Veja quais são esses casos. Ok, gente? Então, vou dar aqui mais alguns exemplos continuando a próclise. Tá? Sempre te falei sobre meus pais. Olha aí, ó. Sempre te falei. Por que eu botei aqui sempre te falei? Primeiro, porque eu não vou colocar sempre falei-te. Sempre falei-te sobre meus pais. Não existe, né? Então, até pelo som, você já sabe que sempre te falei. Mesmo que você não saiba que essa palavra aqui é um adverbio e é uma palavra atrativa para a próclise. Lembrando que a próclise é a colocação do pronome do pronome antes do verbo. Ok? Então, você vai colocar antes do verbo. Depois tem talvez talvez o veja amanhã. Você não vai falar assim com seus colegas, né? Você não vai falar assim com ninguém. Talvez o veja amanhã. Talvez eu te veja amanhã. Amanhã a gente se fala na linguagem mais livre. Mas na escrita você vai usar aqui O. Esse O pronome oblíquo átono. Aqui eu tenho talvez adverbio de dúvida. Talvez o veja amanhã. Tenho aqui a próclise, isto é, pronome átono antes do verbo. Aqui o verbo ver. Aqui o verbo falar. não sei se você está achando fácil, se você está achando difícil. Aí eu não sei. Ó. Todos todos me viram? Todos me viram? Aqui todos pronome indefinido. Aqui o me. Tá? Esse me pronome oblíquo átono. Antes do verbo ver de novo. Então, a próclise tem aí suas palavras atrativas. Ok? Primeiro, nós temos as palavras negativas. Aqui temos aqui o adverbio. Aqui adverbio de tempo, adverbio de negação e aqui pronomes, pronome indefinido. Então, é muito, muito, muito importante que você veja isso aí, a sua parte morfológica. E na próxima aula a gente vai ver mais outros exemplos da próclise e depois vamos ver a ênclise e a mesóclise. Lembrando que a mesóclise não é mais usada. apesar de que eu li ontem uma redação nota mil e a menina que tirou nota mil usou a mesóclise. Mas foi uma mesóclise bem leve, digamos, né? E ela tirou nota mil. Então, é aceita, né? Mas, segundo os gramáticos, a mesóclise não é mais usada por ela ser acima da formalidade. Existe a palavra formal, a mensagem formal e ela é acima da formal. Então, ela não é mais usada. Mas como a menina colocou, né? a gente fica sem saber. Enfim, o importante é que você aprenda aí a colocação pronominal e que você treine. Ok? Então, até a nossa próxima aula. Tchau. Tchau.